Aí minha tropa, todo respeito, é um sonho realizado rimar aqui, tá ligado? Levanta a mão pra cima, o aluado colocou o beat, a gente vai tentar fazer o melhor de nós, eu tenho certeza, assim como eu, assim como a Sofia, vai dar uma no beat, tá ligado? Ah, ah, assim ó, mea gaité, 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 mea gaité. Aí Sofia, máxima satisfação, tá ligado? Independente do percurso, a rua cobra e eu sinto muito, sabe que quando eu tô na batalha, eletricidade e custo de circuito, Sinto muito, Sofia, cê tá ligado? Quando o Azeque rimar é notório Até porque eu sinto muito Eu vim pra casa, o seu velório E eu tropo no beat do aluado Faço improvisado e tô aqui Há muito tempo pergunto por que Eu não fui solteado, mas eu tô aqui Há muito tempo eu sei que eu fui esquecido Mas eu tô aqui, Sofia, eu te pergunto Sabe por que eu tô aqui? Esse é de MC, faço isso dentro do ventre da minha mãe Tá ligado que você é otário? Quando o Azeque dropa nessa rima Eu só falo mais do que o necessário Faço dentro do ventre da minha mãe E falo mais do que o necessário Até porque no ventre dela Eu entrei e fiz meu próprio dicionário Tudo bem, tudo bem Vamos deixar virar a família, por favor Aham, aham, oi Oi na contagem Três, dois, um Rima Toda vez parece que os caras Têm a mesma decorada sobre o que é percorrido Sobre aquilo que já aconteceu Sobre as batalhas serem inimigo Eu entendo que você tava lá no sorteio E não era sorteado Eu entendo que você tá nesse solo E que esse solo aqui é sagrado Só que você, para mim, não é um MC acima da média Você chegou e animou a torcida Depois decorou, comandou suas férias Eu não acho nem que o que você fez Foi de improviso e foi real Acho que o que você fez foi repetir palavras Fica debochando e não ser original Fica debochando com seu olhar Enfiar sua prepotência no rabo É com esse tipo de MC Que eu olho na cara e me acabo Porque fazer uma prévia é fácil E é por isso que eu sou uma mina Foda que representa vários estados Porque eu chego aqui Pelo menos eu faço rima Pão, 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 pão Muito barulho pra esse primeiro Roder Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 Sofia Certo na rosa Mas aí, nós que tá perdido então Tudo que importa Já volta as suas mãos lá em cima na rosa Geral, certo? Vão pra cima geral, família Vão pra cima geral, sofra Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grito aí, vem Que vêm, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Senhora Rosa, caralho Senhora Rosa, caralho Realmente eu entendo que a vida de MC Ela não é fácil de ela ser corrida Até porque a gente passa dias Sem saber o que a gente vai ganhar no dia seguinte Vai ter comida? Será que nessa batalha eu vou ganhar um cachê? Será que nessa batalha aqui eu vou me fuder? Não tenho garantia do amanhã O que eu posso fazer? Vim nessa batalha degolar e matar você A única chance que eu tenho Vai eles me parar Depois esses caras chegam para reparar Que tem muita fita pra escancarar Basta uma oportunidade para esses caras se mostrar Assim como basta o underground pra subir Assim como eu entendo tudo que eu construí Assim como eu entendo eu já estive no seu lugar Mas se eu tava nessa fila você também pode esperar Vem, vem, vem Assim, assim Rima, vem, creio Cê vai me degolar ou pode pá Cê tá ligado que o Azequiel rimando agora a verdade não encrua Eu rimo nessas ruas Cortou minha cabeça, eu sou cébero Ainda falta tuas Cê tá ligado, Sofia? Que agora eu tô causando em você própria hipotermia Eu tô na fila, eu vou esperar Mas você vai se fuder quando o Azequiel pegar o mic e vir rimar Chegou a minha vez Chegou o meu round Cê tá ligado que eu sou MC mais verdadeiro De praça e praça desse tabuleiro Não quero ganhar tudo, só quero esse terceiro Cê tá ligado, mano? Que eu vou fazer um hip hop Aê Sofia, tá ligado, não foi por ibope, tá aí dentro Bom, 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 bom! É o quê? É o quê? Jurados em 3, 2, 1! Sofia passando para a próxima fase, certo na rosa? Aê! Palmas e passam muito barulho para o Azequim! Valeu, minha tropinha, Deus abençoe!